Vai logo deixando o seu like, viu? Quebrei o ovo na cabeça do namoradinho da Jennifer. Quem mandou ele me chamar de feiosa? E ainda coloquei a mel pra correr atrás dele. Acho que agora ele não vai me perturbar mais. A chata da minha irmã, parte 6. Como de costume, a Isadora sempre me acorda cedo para irmos para a escola. Porém, certo dia, ela acordou bem cedo. A CIDADE NO BRASIL Ô Jennifer, Jennifer, acorda! A gente está tratada para ir para a escola, maninho! Bora, bora! Meu Deus, Isadora, hoje tem prova! Tu me acordou muito tarde! Pensa numa vergonha que eu passei. Eu, o Iris e minha irmã Isadora brincamos de amigo secreto. E os presentes foram os melhores. Pelo menos o meu. Obrigada, Iris! Nossa, a embalagem até que é grande, né? É, não é muita coisa, mas está valendo, né? Melhor do que... Não. Não. A minha amiga secreta é uma pessoa que eu já aturo, já tem 12 anos. Já estou, né? É muito tempo, é muito sacrifício aturando essa pessoa. E a minha amiga secreta é a minha irmã Isadora. Isadora, espero que você goste do presente, maninha. Um par de meia, Jennifer. O Iris adora, eu também não sou rica não, né? Eu não quero esse presente não. Estranho. Até agora a chata da minha irmã não veio me infernizar. Pronto. Agora tu tá bonita. Vou buscar maquiagem pra mim te maquiar, viu? Fica quietinha. Tá muito estranho. Essa pirralha tá aprontando alguma coisa. Isadora, você usou o meu batom pra passar nessa... E a minha maquiagem, Isadora? Eu só ia maquiar a minha boneca, Jennifer. Só isso. Ô, menina, tu me paga! Epa! O que que é isso, Jennifer? A Isadora, mãe, usando minha maquiagem e meu batom na boneca dela. Eu não quero saber. Até o cachorro da rua para pra assistir a pressa epada de vocês duas. Passa aqui pra dentro. Entrega a boneca da tua irmã. Pega, menina. Da Bora! E foi? Vamos brincar de casinha? Bora, 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 bora. Só que vai ser o seguinte. Vem cá. Só que é o seguinte. Eu vou ser a mamãe, viu? Pode ser? Então vamos lá. Pode começar logo lavando aquelas vasilhas. Anda. Tá bom, mamãe. Já vou. Mamãe. Mamãe. Oi, filha. Já terminei tudo já, ó. Tá tudo lavadinho aqui embaixo. Hum. Não esquece de varrer lá na frente, lá no pátio, viu? Ah, não, gente. Mas agora a gente não tá brincando? A gente não tá brincando de casinha? Então eu sou a mamãe. Você tem que me obedecer. Então tá bom. Então vai logo lá varrer o pátio lá na frente. Anda, menina. Sim, senhora, mamãe. Meu Deus, Isadora, o que é isso? Não foi porque eu quis, não, maninha. Ai. Meu Deus, Isadora. Mãe. Mãe, Isadora, ela ficou o ventilador na minha cabeça. Mentira, mãe. Mentira dela. Eu topei meu cotovelo no ventilador. Não foi nem porque eu quis. Ô, meu Deus. E a minha pitiquinha se machucou? Machucou? Ah, não, mãe. Olha aqui como que tá meu cabelo. Não sai fácil, não. O jeito é ir no salão. Mas, mãe, eu vou sair na roupa com o ventilador na cabeça. Melhor que estragar teu cabelo tentando desenrolar isso aí. Vamos logo. Anda. Me paga. Oi, maninha. Ai, Isadora, fez bem, viu, de ter lascado o ventilador na minha cabeça. Amei meu novo visor. Isso aqui é o lanche, mamãe? Sim, minha filha. Divide direitinho com a sua irmã, viu? Oh, mãe. A Isadora deixou só um pedacinho aqui do pão pra mim, mãe. Oh, menina morta de fome. Isadora. Jennifer, Jennifer, eu posso brincar pra ali? Tá, menina. Vai, vai brincar, vai. Ei, menino, deixa eu brincar um pouquinho. Menina, vai brincar com tua boneca? Isso aqui não é brincadeira de menina, não. Vai brincar com tua boneca? Isso aqui não é boneca, não, minha irmã. Isso aqui é um trapo. E vai com esse teu trapo pra lá, anda. Deixa eu brincar com a nossa pipa aqui, pai? Ei, moça, tem um tesouro aí pra me emprestar? Agora eu trago, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.